Olá pessoal, eu sou o Denilson Santos, sou mineiro aqui da Bocati, e hoje eu vim apresentar para vocês a nossa tampa antióxida Pultex. Sabe aquele vinho que você às vezes tem medo de abrir a segunda ou terceira garrafa porque vai sobrar metade ou menos? Essa tampa foi feita exclusivamente para manter todas as características do vinho após aberto. Ela é muito fácil de inserir na garrafa porque ela tem essa base lateral dela de silicone, então ela veda super bem a garrafa. Ela cria a garrafa, coloquei na geladeira ou na sua adega, no outro dia você pode servir novamente e vai manter a característica do seu vinho durante até 10 dias. Falando um pouco sobre as características da tampa antióxida Pultex, como é que ela funciona? Aqui dentro ela tem um carvão ativo, que ele é mais denso que o oxigênio, então quando você veda a sua garrafa, ele cria uma barreira com esse gás que é emitido do carvão, por isso que ele mantém o vinho por muito mais tempo. Ele não tira o oxigênio da garrafa, ele apenas cria uma barreira, então vai manter durante muito mais tempo o seu vinho com todas as características. Música Música